Olá, galera, do Redução do Games, galera, beleza? Galera, antes de mais nada, um Feliz Natal pra todos vocês, que Deus e Jesus Cristo os abençoe muito, amém. Não esqueça que hoje é o aniversário de Nosso Senhor Jesus Cristo também, tá? Amém, muita benção pra todos vocês. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever e deixar um comentário, galera. E sim, está anunciada a parte 3 do Legends Festival que o Toshi equivocadamente... Não, não vou conseguir falar. E o Toshi erronamente acabou colocando aí no nosso Legends como parte 2. Sim, galera, o Toshi está tão psicótico da cabeça que para ele vai ser a parte 2. Mas nós sabemos que é a parte 3. E ela chegou, galera, já causando preocupações e várias teorias, tá? Por que que acontece? No Twitter japonês, está aqui. Está vendo esses quadradinhos aqui atrás? Esse quadradinho aqui atrás, mais esse universo aqui atrás, dá um certo medo em algumas pessoas de o pirulito de uva ainda estar sendo insistido pelo Toshi, tá? Porque esses quadradinhos aqui atrás lembram muito uma plataforma de torneio. Então, galera, já tem um pessoal já meio preocupado do Toshi insistir e tentar trazer o pirulito de uva. Porém, outras pessoas estão acreditando que é o Vedito Genocídio Azul. Ou tem até um sonando de gorranzins por sede em fase 2. Por quê? Porque esses relâmpagos acontecem quando o genocídio azul se funde com o Potara. E também pode ser os relâmpagos do Gohan, sim, Super Saiyajin, fase 2. Mas no Twitter americano, a Bandai coloca a foto de Goku e Vegeta, Super Saiyajin, fase 4, dando esperança do Carnificina chegar. Galera, olha, eu vou ser sincero com vocês. Vamos conversar mais na segunda-feira. Mas, Toshi, o Mundo Legends rejeitou o pirulito de uva. O Mundo Legends, galera, o Toshi não foi só comunidade. O Mundo Legends, Toshi, fez mais a comunidade que fez vários vídeos de indireta, mais o Mundo Legends que não para de pedir no seu Twitter, que é o Genocídio ou Colapso Azul. Se você insistir no pirulito, é um grande risco para a sua saúde, amigo. Tentar o Carnificina é um meio de você aplacar o seu orgulho em que não aceita mais o tal dos spoilers. Então, seja como for, galera, vamos esperar dia 27, terça-feira, agora, anuncio oficial, Reveal and Stuff. Tá chegando aí. Pro Toshi é parte 2. O cara tá completamente maluco, velho. Parte 2 na onde? Então, foi uma meia parte 1, o Goku e os chimpanzés, e uma meia parte 1 também, o Vegeta e Trunks e o Papai Chama. Seja como for, galera, tá aí, Reveal and Stuff, terça-feira, segunda-feira, vamos conversar um pouco mais. E aí, o Toshi dessa vez escuta os fãs e a comunidade, ou ele vai bater no peito e nos tacar o pirulito de uva?